Qual a diferença entre o novo coronavírus e os outros coronavírus? A grande diferença do novo coronavírus, o Sars-CoV-2, agente etiológico da Covid-19, para os outros coronavírus é a mutação. É um vírus que se mutou e a gente chama de um novo subtipo dentro de uma família chamado coronavírus. Isso acontece em quase todas as famílias virais. Esses vírus, ao longo dos anos, vão se mutando e essas mutações provocam modificações na sua patogenia, ou na sua transmissão, na sua forma de infectar. Esse coronavírus, como ele é novo, ele pega toda uma população susceptível. Ninguém nunca teve contato com esse vírus porque ele não existia até então, infectando seres humanos, o novo coronavírus. Então, essa é a grande diferença. Um novo vírus pega toda uma população desprevenida, logo, ele é capaz de provocar doença, potencialmente, em todos os indivíduos, até que a maioria pegue e gere uma esperada, ainda esperada, não é certo, proteção imunológica. E aí 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 E aí